Desafio, investigue o pedroglifo nas ruínas ou idosas para ajudar a localizar, para ajudar a localizar o cálice, ok? 30.000 XP para completar esse desafio, então simbora! Basicamente, quando você clica no nome do desafio, ele aparece o local, só você marcar aqui no local e chegar lá. Chegando aqui, você já vai estar encontrando essa pedra com ponto de exclamação, ok? Então é só você vir aqui e interagir com ela. Interagiu, já vai estar ali, ó, examinar, pronto. Pronto, primeiro estágio basicamente foi completo, como vocês podem ver lá em cima, estágio completo. Vamos então para o segundo. Bom, agora segundo estágio, quando você clica no nome do desafio, ele aparece lá, tá? No mapa, então é só você basicamente marcar ali no local marcado ali, ó, tá vendo? Tá com exclamaçãozinha ali, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui certinho, tá com exclamação aqui. Só você puxar zoom e marcar, beleza? E chegando naquele local, você já vai estar encontrando aqui, eu acabei passando ali na lama. Calma aí. Aqui, ok? Chegando na exclamação, você vai encontrar aí a pedra, é só você interagir. Esse aqui é o segundo, segundo estágio, completo. Lá na esquerda em cima vai aparecer ali, ó, 3, 2, 1 e completo. Terceiro estágio é esse local aí. Só clicar no nome do desafio e aí chegar lá, ok? Que ele já aparece o local. Bom, chegando aqui no terceiro local, né? Que é o terceiro estágio. Vai pela parte de fora, eu acabei vindo pela parte de dentro. Só você vir aqui e interagir com o terceiro local. Bom, o terceiro local vai ser completo e agora vamos para o quarto estágio. Clicou no nome do desafio, né? No quarto estágio, só você marcar ali no local que está mostrando ali no mapa. E chegando lá, é só você interagir com essa última pedra. Fez isso, o desafio completo, bem simples e bem fácil. Eu estou trazendo todos os desafios aqui no canal, então passa aí e assiste, beleza? Se tiver alguma dúvida, algum desafio, sempre trago para vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Apoia o Gabriel GF na loja na hora de comprar o passe de batalha. Ou só de me apoiar ajuda pra caramba, porque eu sempre ensino a fazer tudo e é isso. E clica no vídeo que está aparecendo na esquerda aí da tela. Assiste até o final para me ajudar. Fique com Deus, tchau, tchau. E nois.